Oi gente, tudo bem com vocês? Olha quem tá aqui, Fernanda Faria. Tudo bom, gente? Da Migrou Austrália, que sempre tá aqui, que é a nossa parceira que vem atualizar a gente de todas as informações sobre imigração, né Fernanda? Isso aí, vamos atualizar que tem coisa nova por aí. Fernanda, fala um pouquinho do que é a Migrou no seu trabalho. Bom, gente, a Migrou é uma empresa de consultoria e planejamento de imigração, né? Então a gente ajuda aí o pessoal que tá querendo imigrar, que tá querendo vir passar um tempo aqui, ou que já tá aqui na Austrália, ou que ainda tá no Brasil pensando, então a gente faz esse trabalho, né? A gente faz um planejamento e ajuda desde o início até a aplicação do visto, skills assessment, então a gente dá todo esse suporte, consultoria de imigração. Então hoje a gente vai falar de um visto que tá todo mundo comentando, que tá abrindo as portas pra muita gente e tem muita gente saindo de algumas cidades pra ir aplicar um visto nessas outras cidades que tem esse visto, certo? Que é o Dama. O Dama, famoso Dama. O que que é o Dama? Fernanda, explica aí pra gente. Então tá, acho que isso é bem importante já começar assim, falando o que que ele é, porque muita gente às vezes, ai, tem esse visto, vou me mudar, vou aplicar, então o Dama, Dama, na verdade, ele é um visto de sponsor, tá? Então isso é bem importante já todo mundo ficar ciente. É bom vocês darem uma olhadinha no vídeo aqui que eu vou deixar aqui em cima sobre o que é o vídeo de sponsor, mas a Fernanda vai explicar bem rapidinho pra gente. Isso, o visto de sponsor, então, é pra quem consegue uma empresa aqui na Austrália disposta a patrocinar essa pessoa que quer aplicar o visto, né? Então vamos dizer que eu consigo um emprego aqui na minha área, eu fecho com aquelas exigências do visto e daquela posição que tá em aberto na empresa e a empresa, então, vai aplicar o visto pra mim. Eu fico vinculado com aquela empresa, né? Então não é um visto que eu posso aplicar assim de forma independente. Então isso é um ponto... Você precisa de uma empresa. Isso, eu preciso de uma empresa por trás pra fazer esse visto. Então a primeira etapa é você procurar um emprego e eles estarem dispostos a participar desse programa. Isso. Programa não, visto, né? É, ele é... Na verdade a gente pode chamar de programa porque ele, na verdade, ele é um visto de sponsor, ele tá dentro do 482, que é o visto nacional, digamos assim, que vale pra Austrália toda. Então os requerimentos, assim, ele tá... É um visto de sponsor, entendeu? Então ele só tem a diferença de que ele tá disponível, esse dama, algumas regiões específicas da Austrália, criaram esse acordo com o governo pra diferenciar um pouquinho esse visto nessas regiões específicas. E diferencia pra bom, né? Por isso que ele tá assim todo mundo falando dele, né? Exatamente. É porque o que acontece? Uma coisa que todo mundo tá falando bastante também, que acho que todo mundo que tá pensando em vir pra Austrália, percebe, é que a Austrália quer levar pessoas pras áreas regionais, né? E tirar das grandes cidades, né? Não é que isso tá ficando mais difícil, ou... Mas eles estão facilitando pra regional, né? Pra ver se motiva aí o pessoal a ir pra essas áreas onde tem realmente falta de mão de obra. E a gente tem o visto de sponsor, e a gente tem esse visto que é um visto dentro do visto de sponsor, mas que é regional. Isso. Então pra duas regiões diferentes, certo? Isso. Quais são as regiões? Hoje é o Northern Territory, que é lá onde tem Daring, né? Que é lá no calor. Lá no Toro. E o outro, que é a nova, que abriu agora, né? Poucos dias, que é a South Australia. Que é onde fica a Delide, né? Que é uma região que já tá sendo bem procurada pelo pessoal que quer aplicar, né? Já, já, por ser, por não ser tão remota como o Norte, por exemplo, que é uma coisa que às vezes assusta um pouco, né? Então, South Australia é uma região que já tava aí na mira de muita gente, e agora com o Dan... E é uma cidade, por exemplo, a Delide é uma cidade super, super legal, com certeza. Muito legal, muito bonita. É. E só de pesquisar pela cidade, eu já moraria lá. Já dá pra montagem, né? Já dá pra montagem de morar lá, porque ela é tipo uma mini Melbourne. É, eu também falo isso, assim, uma Melbourne menorzinha, assim, porque tem tudo, realmente. E é um lugar que, de carro, tu já consegue ir pra outros lugares, né? Outras cidades, então não é uma coisa que é lá no meio do nada, né? Nossa, gente, a Delide, eu vou falar pra vocês, que tá bombando. É verdade, é verdade. Tá crescendo muito em questão de emprego, em questão de estrutura. A cidade, acho que ela já tem uma estrutura mesmo, mas ela tá crescendo cada vez mais. E o governo tá certo de fazer isso, de incentivar as pessoas a saírem das grandes cidades Melbourne, Sydney, pra poder ir pra Darwin, ou pra Delide, pra South Australia, pra o nosso território. Exatamente. Então, como a gente falou, é um visto de sponsor, né? Então, você precisa que uma empresa, então, nesse caso, em South Australia, participe desse agreement, desse acordo com o governo, e possa te oferecer esse emprego e você ocupar essa posição. Me diz uma coisa, Fernanda, se eu tô no Brasil, eu consigo aplicar pra uma vaga de emprego e conseguir? Ou eu tenho que estar dentro da Austrália pra conseguir esse visto? Não, ele é um visto que pode se aplicar de fora, tá? Que bom! Ele pode se aplicar de fora. A única coisa é que, às vezes, fica um pouquinho mais difícil, né? De já vir com emprego, mas com certeza, assim, se você, né, já der essa sorte aí no Brasil, de já achar alguma coisa na sua área e conseguir essa... E já conheci pessoas que conseguiram emprego fazendo entrevista pelo Sky. Pelo Sky, é verdade. Ah, gente, se vocês não tentarem, não vai saber se vai dar certo, né? Não custa tentar. E pra quem tá aqui, então, já é um passinho a mais. Exatamente. Você grava mais. Exatamente. Então, South Australia, um pouquinho diferente do Norte, eles dividiram, né, como se for... Dividiram em duas listas diferentes por região, dentro de South Australia. Então, uma é mais de tecnologia e inovação, né? Então, entra lá... A lista é grande, a gente até pode passar algumas... Sim, é legal. ...ocupações, mas mais voltada pra essa área, então, de tecnologia e inovação. E ela se concentra na Grande Adelaide, tá? Então, é a região metropolitana de Adelaide. Então, se a sua ocupação estiver nessa lista, você tem que ter uma empresa nessa região que participe desse agreement e, muito bom, caminho pra residência. Ah, é verdade! Pra quem tem ocupação nessa lista, oferece. Não é um tipo de vista que você vai ficar assim, ah, tá limitado ali, vou ficar dois anos, quatro anos, não sei, e aí depois eu vou embora, não. Ele te dá o caminho na residência. Exatamente, exatamente. Ah, tá entendido. Então, bem, bem importante e bem boa essa lista. E aí, depois de quanto tempo pode dar a entrada na residência? É, então, ele tá dentro do 482, né? Então, a regra do 482 é depois de três anos trabalhando pro mesmo empregador. Que é o que todo mundo quer, já conseguir essa residência, né? Um visto que já te dê o caminho. Exatamente. Vale a pena lembrar que são três listas diferentes, então não bate desespero de falar, ah, não tá nessa lista. Não, mas calma aí. Tem a lista de Adelaide, que é essa que a gente tá falando agora. Tem a lista de South Australia, que não conta Adelaide, então são outras cidades mais regionais, perto ali, perto ou em South Australia. E tem do Norte Território, que é lá em cima que a gente tava falando, então são três listas. São três listas. Então, que esse visto, ele é pra necessidade daquela região específica, né? Sim. Então, cada estado que participa desse agreement, ele botou as suas necessidades lá. E aí, agora a gente vai pro Norte Território, mais ou menos o que que tem no Norte Território? Motorista, é uma coisa que tem. Porque acontece no Norte também, eles têm profissões que são, que não são, por exemplo, com nível de bacharel, né, ou mestrado. Tem ocupações mais básicas, digamos assim, que faltam lá também, né? Então, tem barista, que é uma que também, acho que bastante gente já passou por isso aqui, de trabalhar com isso, né? E tem também uma profissão que é também interessante, que na lista geral tem contador. E lá tem o que eles chamam de Accounts Clerk, que é o assistente contábil, uma coisa assim. Então, o legal dessa lista é que... Tem várias oportunidades pra quem tem... É, pra quem faz certificado, diploma, né? Ou pra quem tem... Cursos técnicos, né? Cursos técnicos, exatamente. Então, por isso que ficou interessante esse dama. Então, se você pensa, né, em tentar alguma coisa com um desses vistos, é bom ir na lista certa, né? A gente vai deixar aqui embaixo. Isso, no site do governo de cada estado, eles disponibilizam toda essa lista, eles têm informação lá disponível explicando também. Então, é bom você ter certeza que você tá na lista certa, né, do estado, pra saber se é elegível ou não. E uma coisa boa desse visto, que a gente pode falar, é que ele tem as concessões, né? Então, eles nivelam as ocupações, por exemplo, 1, 2, 3 e 4. Então, se a sua... Normalmente, pras ocupações de nível 1, que são essas de nível mais superior, né, bacharel, mestrado, por exemplo, não tem tanta concessão. Mas, tipo, que nem a gente comentou, barista, motorista, assistente contábil, essas coisas, eles têm algumas concessões, tá? Uma que eu lembrei agora também é o pessoal de child care, que trabalha no norte, também tá precisando de... Ah, que dá pra em criança, né? Isso, de escola. De escolinha, isso. Então, eles nivelaram dessa forma. E aí, dependendo do nível que aquela ocupação tá, tem concessões, A, B ou C. Então, às vezes, o nível de inglês do visto de sponsor nacional, por exemplo, é 1. Mas, às vezes, pra profissão que você quer aplicar no DAMA, dependendo, nem tem quase muita exigência de inglês. Uau! Então, porque tem realmente ocupações que são mais mão na massa mesmo, né? Por exemplo, barista. Exato. Motorista também é uma delas, que também tem concessão. Então, é uma outra coisa pra prestar atenção, sabe? Então, a questão da experiência profissional, que é uma coisa que atrapalhou bastante no visto de sponsor aí o pessoal, né? Que é essa exigência de que precisa ter dois anos de experiência profissional depois de formado. Essa também é uma concessão que o DAMA tem. O DAMA, no geral? É. Então, pra qualquer uma dessas dois estados que a gente tá falando. Então, dependendo... E quanto tempo de profissão? Então, aí depende da ocupação que você tem. Essa entra nas concessões. Então, dependendo... Então, tem que entrar em contato com a Fernanda pra saber todos os detalhes, né? Tem bastante detalhezinho. Assim, a gente tá passando um... Um geralzão. Mas aí é bom entender direitinho o que é que pra você, pro seu caso específico, né? Porque pra cada pessoa é diferente, né? Então, Fernanda, vamos pontuar aí algumas profissões que você acha legal que tá em Adelaide. Adelaide, por exemplo. Que é o que a galera quer saber aí de primeira. Então, como eu falei, essa lista ficou mais voltada pra tecnologia e inovação, né? Então, assim, vai tá mais na área da engenharia, TI, matemática, né? A gente pode citar, por exemplo, engenheiro de produção, web designer, digital artist que tem na lista, que também é nessa parte de designer gráfico, eu acho que entra, né? Web developer também, né? O pessoal de TI. Assim, o pessoal de TI, engenharia, essa área de... Ah, tem químico também. Então, tem uma série de ocupações, acho que é bom dar uma olhada, mas vai ficar mais em função dessas ocupações, mais relacionada com tecnologia e inovação mesmo. Então, vamos ver o que a gente tem em South Australia. Então, a gente tem aí psicólogo, dentista, chefe de cozinha, cozinheiro, né? E já começa isso, que é uma das coisas legais desse Dama. Porque, normalmente, lá na lista vai ter chef, mas aqui já tem cozinheiro, que é um pouquinho diferente. Tem pastry cook, né? Que é pra quem faz mais bolo, né? Mais doce, né? Mais doce, né? Então, já é um pouquinho diferente. Então, tem uma série de ocupações. A gente ia falar do mecânico, né? Muito legal. Mecânico, também. Tem vários cursos legais aqui pra você fazer mecânica. Tem. E aí, depois, conseguir o emprego. É, mecânico já é uma profissão legal pra quem vem e quer tentar um visto por skill, né? Que a gente também já falou aqui, que é aquele visto mais geral. Já é uma profissão que o pessoal procura bastante. Mas ainda tem essa, ainda tá nessa lista do Dama, que também facilita, né? Outra coisa que é legal falar de South Australia, também, né? Essas concessões, eles têm concessão pra idade, também. Então, o visto, dependendo da sua idade, né? O pessoal que já tem 50, 55, às vezes, dependendo da ocupação, vai ter chance também de aplicar. Olha só, que legal! Isso, e a gente falou que essas listas da região metropolitana, as ocupações têm um caminho pra residência, né? E a da área regional, algumas delas têm também, tá? Então, quando você vai olhar essa lista, né? Que a Bruna vai deixar aqui, você vai ver que tem lá um tiquezinho e ali se essa ocupação que você tá buscando vai oferecer um caminho pra residência ou não. Algumas sim, algumas não. Mas é mais uma vantagem, né? Do Dama. E é importante falar que é legal conversar com você, né? Porque, às vezes, a gente não tem uma visão geral do que é a coisa. A gente olha assim e fala, ai, não dá. Mas, conversando com você, ele vai explicar a experiência que ele tem e ver se consegue encaixar em alguma outra coisa, né? Exatamente. Que é o que a gente falou no começo, de procurar você pra realmente entender. Porque, às vezes, a gente olha e fala assim, não, legal, tá na lista. Mas, aí, a gente tem que conversar pra ver tudo certinho. Ah, e não tá na lista. Mas, não existe só essa lista, né? É, exato. Com certeza que foi também trabalhado, né? Porque cada caso é um caso. A gente sempre fala isso. Cada caso é um caso. É diferente. Cada pessoa é única e aquele caso ali é um só, né? E, como aconteceu no Northern Territory, quando começou, muita gente me procurou e disse, Fernanda, então eu quero ir pro Norte, né? Mas, aí, então, pode ir. Mas, é um vício de sponsor, não é só aplicar por você mesmo. Então, tem várias coisinhas que precisa entender. Principalmente, o pessoal que não tá nessas regiões e quer fazer uma mudança, né? Pra não fazer nada correndo e fazer certinho. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E, qualquer dúvida que vocês tiverem, eu vou deixar aqui embaixo o contato da Fernanda pra você entrar em contato com ela, mandar um e-mail pra ela. E, lembrar, obviamente, falar que você é seguidora aqui do Brucarim, porque vai conseguir desconto, né? Não dá pra esquecer desconto. Bom, é isso, gente. Obrigada. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau, gente. Até mais. Tchau.